Aí galera, projeto novo aí, ó. Calma aí gente, deixa eu falar da nova aqui. Projetinho novo aí, ó. Valério Guincho. Vamos ver o que vai dar, Petra? Vamos. O que você vai fazer com isso aí? Vou montar uma plataforma. Vou fazer uns trabalhinhos da hora, né? Se inscreve no canal? Deixa o like. Galera, se você atingiu o canal, calma aí, não se paga não, não é esse aqui. Não é esse não? Ah, é esse aqui? É esse aqui. Ixi. Já pensei que era uma aqui não? Valério Guincho aí galera, projetinho novo. O que será que vai sair aqui, hein? Estamos aqui na fábrica. E aí, Petra, o que vai sair ali? Vai sair uma plataforma, pra gente montar um guicho no caminhãozinho aí. Um guicho de verdade? É. HR? HR é praquinha, não dá não. Não dá não? Não aguenta muito não. Toda vez que sai dá novidade? Dá. Dá. Então vamos pras cenas do próximo capítulo aí, pessoal. Essa é a máquina. Rapaziada, minha menina está indo embora, infelizmente, e não vai voltar mais. Então, eu vou explicar pra vocês um pouquinho porque eu estou vendendo ela. É um carro muito frágil, como eu falei no vídeo anterior. É um carro pra andar leve, é um carro pra andar com pouco peso. É um carro bom, é versátil, anda na esquerda, não tem restrição, não tem tacógrafo, não tem um monte de burocracia que o caminhão tem. Porém, pro meu serviço não serve. Não estou falando mal do carro. Tem muita gente que trabalha com carro. Tem muita gente que vive do carro. igual esse, HR, ou caminhonete, enfim. É que pro meu trabalho, infelizmente, não dá. Eu transporto máquina, estou colocando peso. Fui fazer um serviço longe, vocês viram aí no vídeo anterior, o motor estourou. Aí fiz uns 5, 6 serviços aqui dentro da cidade. Fui fazer um outro, que pra ela é longe, 150 quilômetros. Mas no caminhão, 150 quilômetros é a mesma coisa de na esquina. Ela já não aguentou de novo, fiquei na serra quebrado. É um carro que, pro meu trabalho, não aguenta. Eu preciso de um veículo que comporte mais peso, que aguente carregar o que eu preciso, que aguente carregar o que a gente sobrevive do dia a dia. Então é um carro que, infelizmente, está indo embora. Fiz tudo. Fiz motor, coloquei pneu, pintei para-choque, higienizei, pintei plataforma, fiz escapamento, coloquei insufil, me deixei do jeito que eu queria. Mas, infelizmente, não vou poder ficar com o carro. Vou estar pegando um outro caminhão, que a minha área é caminhão, não é caminhonete. O carro é muito frágil, pra mim não serviu. Espero que pra vocês, quem esteja querendo comprar um, tenha sucesso. É um bom carro pra trabalhar, mas com coisa leve. Bom, galera, como a gente está dando a dica aí, o carro está indo embora. Sua mini guincho está indo embora. Está com dor no coração, era um carro que era pra ele, né? Eu falei que era pra ele. Infelizmente, vai ter que ir embora. Mas se vocês tiverem dúvida do carro, tiverem dúvida do trabalho, tiverem dúvida de alguma coisa com relação a isso, é só falar pra gente que a gente está respondendo os comentários no canal. Comenta, curte, compartilha. Se puderem perguntar, a gente está aí pra poder tentar tirar as dúvidas. É um carro bom, mas infelizmente pra mim não serviu. Minha área, como eu falei, é pesado. Meus caminhões carregam mais peso. Eu falo que eu não vou pôr peso, mas eu acabo colocando. Ela fica rebaixada de tanto peso. E é perigoso, né? Eu falei que não ia pôr ninguém em risco. Eu estou colocando a mim mesmo em risco. Pneu não aguenta, mola não aguenta, rolamento não aguenta. O principal, o motorzinho não aguenta. Então, se inscreve no canal, deixa o like, deixa as dúvidas. A gente vai tentar estar esclarecendo. E preciso da ajuda de vocês pra gente continuar o nosso trabalho. Beleza? Abraço, fiquem com Deus. Ah, não dá, pô. Acabei de subir aqui. Calma aí. Fala aí. Aí, rapaziada. Equipe Valério Guincho aqui, ó. Fazendo o velório da Mini Guincho. A despedida dela, infelizmente, ela vai ter que ir embora. Não tem jeito. Não. Tchau, obrigado. Tchau. Vai com Deus. Seja feliz próximo do ano. Rapaziada, Valério Guincho aí, ó. Fazendo o hatch. Vai com Deus. E aí, ó. E aí, ó. Tchau.